E aí, meu povo? Boa noite! Faz tempo que eu não dou as caras, né? Fora nos stories do Instagram, mas eu vim aqui conversar com vocês hoje porque dica boa é dica compartilhada, na minha opinião é isso. E hoje eu vim falar com vocês sobre um canal muito louco que tá aparecendo aqui. Eu conheci através do Instagram e posso dizer que foi uma felicidade ter conhecido. É esse canal aqui no fundo, Hard & Heavy Invasion, que é do meu amigo Felipe Riot. Meu, eu achava que eu conhecia a banda, mas vendo o canal dele, cara, ele agrega muito conhecimento, mostra muito som top, fora as edições de vídeos que são muito bem feitas. Então, eu recomendo demais que vocês vão lá agora e dê uma passada no canal dele. Se inscreve, comenta, curte, compartilha, porque vale a pena, beleza? Então, é isso. Uma ótima sexta-feira a todos. Até mais!